A URGS realizou, nesta quinta-feira, a quarta edição do Seminário sobre Tramitação Eletrônica de Processos. O evento, que já foi apresentado nos campos do Centro, da Saúde e do Vale no mês de março, aconteceu dessa vez no Campus Litoral Norte. O seminário falou sobre o Sistema de Interações Acadêmicas, lançado com o objetivo de agilizar a aprovação de projetos e parcerias entre a universidade e outras instituições, nas áreas de inovação e desenvolvimento tecnológico. O Sistema de Interações Acadêmicas é um sistema que veio com o objetivo de desburocratizar a tramitação das interações acadêmicas. Então, o grande objetivo desse sistema é tentar gerenciar todo aquele momento onde o coordenador faz o cadastramento do projeto, da interação acadêmica, passando por todas as aprovações, chegando até a assinatura do reitor ou do diretor da unidade, que é a finalização da tramitação inicial. A partir de final de abril, agora dia 30, nós entramos exclusivamente na área digital em termos de aprovação e julgamento e decisão sobre convênios e contratos. Em função disso, nós criamos os seminários sobre interações acadêmicas, que são essas palestras, esses ciclos que a gente traz de debates, de apresentações nos vários campos da URGS. A universidade tem uma longa tradição com pesquisa e essa pesquisa, ela em grande parte se dá através de interações com a sociedade, seja pelo setor público, seja pelo setor privado. Essa interação se faz por uma série de acordos, convênios, contratos, que até bem pouco tempo atrás eram feitos via papel, os processos de registro. Basicamente, o coordenador não vai ter mais aquele trabalho todo de preencher papel, juntar um monte de documento, pilhas e pilhas de papel, para enviar num protocolo pessoalmente. Então, tudo vai estar centralizado no portal de serviços da URGS. Com a desburocratização, consequentemente, você tem uma agilidade nos processos. Além disso, transparência nas informações, onde o coordenador de determinado projeto consegue identificar onde a interação está, quais foram as aprovações dadas. Num meio eletrônico que está analisando processos ou propostas de acordos de cooperação ou de convênios com o mundo exterior, é necessário que, pelo menos, os coordenadores e quem está diretamente envolvido na análise, consiga enxergar cada passo que está sendo dado no sentido de formalizar um termo ou um acordo com o mundo externo à universidade. No Campus Litoral, nós temos hoje um grupo de docentes e técnicos jovens na universidade e que precisam ser estimulados a participar nos editais, buscar recursos, buscar interação para construir uma cultura de pesquisa aqui no litoral. E, para fazer isso de uma forma eficiente, a gente veio aqui para discutir exatamente como é que a gente faz esse sistema. Estou há três anos na URGS e sinto muita dificuldade em conhecer todas as possibilidades que ela dispõe, tanto em termos de sistema disponíveis, quanto em quais processos devem ocorrer por papel e quais devem ocorrer por meio eletrônico. Acredito que o novo sistema de interações acadêmicas ficou muito bem projetado, no sentido de que vai permitir e facilitar bastante a burocracia, reduzindo a necessidade de tempo de espera. No Seclimar, a gente trabalha bastante com pesquisa e a gente tem bastante interface com convênios e a gente nota bastante dificuldade em avançar justamente por essa delonga que acontece nos protocolos. Então, pela apresentação, pareceu ser um sistema bastante amigável e que vai facilitar bastante. Várias instâncias vão estar analisando em paralelo. Toda documentação obrigatória é cadastrada de forma digital, de forma eletrônica. Então, isso vai facilitar com que todas as pessoas da universidade, principalmente o campus litoral, que está tão afastado do campus da URGS, possa fazer o cadastro sem necessidade de ter um protocolo aqui no campus. E vai facilitar o trabalho para todo mundo, né? As pessoas precisam conhecer esse sistema. Se a gente não vier aqui fazer uma apresentação, as pessoas, primeiro, elas não vão conhecer o sistema. Segundo, elas não vão saber como usar o sistema. Então, vir, fazer o corpo a corpo com as pessoas, falar do sistema, falar dos benefícios do sistema e mostrar como se utiliza, isso é fundamental. O cadastro pode ser efetuado por qualquer servidor da universidade, vai ser principalmente por docentes, mas qualquer servidor pode fazer o cadastro de uma integração acadêmica, mas ela vai envolver toda a universidade. Então, este do Litoral Norte é mais um desses seminários. E onde houver necessidade de esclarecimentos, nós estaremos presentes para mudar essa cultura. Temos que entrar finalmente na era digital.